Em cerimônia no Palácio Piratini, o governo estadual entregou novas armas para qualificar o trabalho das instituições da segurança pública. Ao todo, são 95 novos fuzis em bel calibre 5.56 e munições para a Polícia Civil e para a Superintendência dos Serviços Penitenciários. Não existe o trabalho bom de segurança se não tiver o apoio da sociedade, trabalho conjunto e a união de todos os gaúchos. Nós temos certeza que cada vez vamos melhorando mais e a questão da segurança foi e será sempre uma prioridade do nosso governo. Os armamentos foram adquiridos com recursos estaduais, federais e do poder judiciário. Aqui está a dimensão mais clara da integração, poder público federal, estadual, sociedade civil organizada. E isso é o esforço que o governo estadual faz, apesar das dificuldades financeiras, em equipar cada vez mais o aparato de segurança do Estado. Mais armas, mais veículos, mais servidores, soldados e policiais. De tal forma que isso faz parte de uma política estadual de segurança pública que já vem dando os resultados esperados.